Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Gente, comprei uma cortina na Shopee, como vocês já viram aqui na descrição, e ela acabou de chegar, o correio acabou de entregar aqui para mim o pacote. E eu vou abrir junto com vocês, para ver se realmente é o que eu esperava. Eu estou muito nervosa, porque essa cortina vai ficar lá no meu quarto, a gente estava sem cortina já há algum tempo. E aí eu vi essa cortina lá com preço bacana, e eu decidi comprar. Primeiro eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver minha reação aqui agora, porque está lacradinho o pacote, acabou de chegar. Eu vou abrir aqui junto com vocês, vamos ver se veio a cor, do jeito que eu imagino que seja. E aí eu vou mostrar a gente instalando ela também, para vocês verem ela instaladinha bonitinha, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se a cortina é isso mesmo, eu estou nervosa. Deixa eu pegar a faca aqui para a gente abrir ela. Eu vou colocar vocês aqui no balcão aqui da cozinha, para vocês conseguirem ver. Espera aí, só um minutinho. Acho que aqui vocês conseguem acompanhar. Ó, vamos lá. Está aqui lacradinho o pacote. Acabei de pegar ali com o carteiro, entregou aqui em casa. Chegou, acho que não foi nem duas semanas. Foi nem duas semanas completas. Aqui acho que é a nota fiscal, deixa eu tentar tirar. Rasguei a nota fiscal do trem, caraca. Está aqui, tudo certinho. Cortina, pá. Rasgada, mas está aqui. Vamos lá, vamos abrir o pacote agora. Olha a cortina. Olha a cortina, peraí. Cortina. Eu comprei na cor Avelã, xadrez. Gostei da cor. Eu pensei que eu ia me arrepender, mas gostei muito da cor. Está linda. E ela é blackout, tá? Ela tem um boial. Acho que é o boial que fala, boiú, não sei. Na frente, ó. São duas, né? Duas partes. Ela é de 2,80 por 2,30, parece. Ela é bem grandona. Vamos ver se é isso mesmo, né? Lá no anúncio dizia isso. Ó. Olha o tamanho, gente. Peraí. Ó. Realmente, ela é bem grandona, do jeito que eu esperava. Gostei. Eu comprei na cor Avelã, para combinar com o quarto, porque eu estou colocando uma pegada mais cinza, preto, uma coisa assim, na decoração do quarto. Comprei na cor Avelã, que é essa cor aqui. E ela é blackout, ó. Ela tem um boial, boiú, não sei, ó. E aqui ela é aquele blackout. É aquela, tipo, aquela lona, ó. Que é para vedar bem a luz, está vendo? É uma lona bem fininha, mas não é tão frágil, não. Eu gostei bastante do material. Achei muito linda. O acabamento dela é maravilhoso. Um acabamento muito bom. Os eriões. Não é aqueles eriões ruins, ó. Gostei. Estou apaixonada na cor, se eu não. E eu estava com medo de não gostar da cor, mas gostei. Bom, agora eu tenho que comprar o varão para colocar a cortina. Eu vou comprar o varão ali e volto para a gente fazer a instalação dela lá na janela do meu quarto. Vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo, tá bom? Comprei os varões. Comprei os varões, gente. Comprei um para o meu quarto e um para o quarto do Theo. Agora é ver se eu consigo instalar eles. Ai, meu Deus. Olha aqui. Eu comprei um cromado para o meu. Gente, muito barato. Aqui, ó. O cromado para o meu quarto, eu paguei R$19,50. Ó. Dois metros. Eu acho que ele vai dar aqui, onde já está furado. Para o quarto do Theo, eu comprei esse de um metro e meio, ó. Cadê? Foca, câmera. Pera aí. Aqui, ó. Um metro e meio. Tá vendo? E olha quanto eu paguei. R$8,90. R$8,90! Tchau. 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 E é isso, gente. Gente, o resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, se inscreva no canal. Acompanhe aí a nossa saga do nosso quarto, da nossa casa. Aos poucos, comprando nossas coisas e conquistando tudo.